Olá a todos vocês do nosso canal Home Studio Livre TV Pessoal também que nos acompanha pelo nosso site Home Studio Livre.com.br Pessoal também que nos acompanha pelas redes sociais Temos o grupo no Facebook Softs e Plugins Livre E nossa fanpage Home Studio Softs e Plugins Livre Bom pessoal, nesse vídeo de hoje aqui Eu vim ensinar para vocês como baixar os plugins Da Audio Feed Aqui ó, eles tem alguns plugins gratuitos Aqui, e dentre eles aqui ó É... Está este daqui ó, o Amplion Free, eles tem mais outros plugins gratuitos aí Aqui por exemplo ó Vamos ver aqui ó, esse Esta é a frase É frase daqui, também é um plugin gratuito Que eles disponibilizam para vocês O pessoal está tendo uma dificuldade para estar baixando os plugins aí Então vamos fazer aqui O processo aqui de como Você vai estar baixando Bom, aí no site, aí no nosso site Também no grupo Softs e Plugins Livre Você tem o link aí que eu deixei desse daqui no caso Que é o Amplion Free Que é um Um VSTi FX aí Que ele tem alguns efeitos para guitarra aqui ó Está vendo, vocês estão vendo a interface dele aqui no site ó Tem várias Várias coisas aqui Na verdade isso aqui é uma versão do Do Amplion do Pro né De uma versão Do Amplion Pro aqui ó O Amplion Pro é mais completo E ele tem essa versão gratuita Bom, a primeira coisa para a gente fazer para estar baixando é o seguinte Se você for clicar no link que vai estar Você vai cair nessa página aqui Vocês estão vendo aqui Que o preço dele está zero ó Zero dólares aqui O que você vai fazer? Primeira coisa Clicar aqui ó Adicionar para cartão Então eu vou clicar aqui O que acontece? Eles O que eles fazem? Eles falam para você Compartilhar isso aí no Facebook Ou Twitter aqui Alguma coisa desse tipo assim Então vou fazer Eu posso até compartilhar isso aqui no Facebook Depois eu vou lá e tiro lá Enfim, vou clicar aqui para compartilhar no Facebook Aí ele pede para compartilhar aqui Eu vou escrever aqui ó Bom Aqui é bom Ele é bom Pronto, vou compartilhar no Facebook Agora o que ele faz aqui ó Eu tenho que copiar o... Tipo esse cupom de desconto que ele dá aqui Então eu vou clicar aqui em cópia Pronto, copiou Agora eu vou clicar aqui em check code Check code, pronto ó Agora ele vem para essa página aqui Bom, aqui nessa página aqui ó Então está aqui ó O que eu vou fazer aqui ó Se eu tenho... Se eu já tenho registro lá então É no site deles Eu não preciso preencher essa parte aqui do lado aqui ó Eu posso vir aqui nesse lado aqui ó Então está amplo e um fim aqui ó Eu vou fazer o que? Eu vou adicionar o desconto aqui ó Adicionar um desconto Vou pegar o desconto aqui ó Vou aplicar Pronto, aplicar o desconto Aí aqui ele diz que o preço para mim ficou 0,0 aqui ó Preço está 0,0 aqui Bom, vem aqui então ó Vamos por exemplo clicar no meu e-mail aqui Porque ele vai mandar uma confirmação lá no meu e-mail Posso colocar o nome aqui Ó, o nome A companhia aqui Coloquei tudo assim mesmo ó Algumas coisas aí para posicionar O Brasil, o estado aqui Vamos colocar por exemplo aqui São Paulo aqui ó São Paulo O código assim ó Coloquei tudo dessa forma Telefone também coloquei dessa forma Aí vou vir aqui ó Continuar Para o método de pagamento aqui Aí ele pediu para colocar a cidade aqui Eu vou colocar aqui Brasil de novo ó Ele não aceitou Agora vamos ver se ele vai aqui Continuar Pronto, aqui está ó O Payment método, método de pagamento aqui Ele disse ó Sua ordem de serviço é gratuita É free, é gratuita Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui ó Em ver a minha ordem ó Essa ordem de De compra aí Olha, vai aparecer os dados Tudo aqui para mim ó De tudo que eu fiz Daquilo que eu preenchi lá Daquilo que eu preenchi Com os meus nomes Com os meus dados Vou clicar aqui ó Complete order Aqui ó Obrigado por Pegar sua licença Ele coloca o número da ordem aqui Você entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu e-mail Para ver se eles já mandaram Um e-mail para mim Ó, está aqui ó O primeiro aqui ó Então nesse primeiro e-mail aqui ó Ele manda aqui ó Obrigado por comprar Tipo assim Ele manda aqui É Eu ir para a página do Para a página de compra dele Aí depois no segundo e-mail aqui ó Ele coloca aqui para mim ó O O serial Aqui ele dá dois seriais Aqui embaixo Você pode ver que tem dois números De seriais aqui para mim Está baixando Então o que eu vou fazer? Vou clicar nesse segundo e-mail Que eles mandaram aqui ó No Shopping Audio Filho aqui Ó Chegou mais outro e-mail aqui ó Que é no caso do manual Mas vou clicar nesse segundo aqui Então vou clicar aqui ó Onde ele está mandando ir para o download Eu clico aqui Ele abriu aqui ó Downloads Então eu vou Selecionar o O plugin que eu queria No caso do Amplion lá né Amplion Free Vamos ver se ele está por aqui ó Vou clicar por aqui Ó é um desses aqui Então está aqui ó Amplion Free Ó você vê ele está bem aqui ó Free Versões No caso aqui eu posso clicar na Por exemplo aqui ó Para baixar essa versão aqui Ele tem disponível para Mac E disponível para Windows Vou clicar para baixar para Windows aqui Bom então está aqui ó Ele veio para esta página aqui ó Downloads Adão para o FII Mostra tudo aqui Aqui ele pega o serial Então vou lá para o e-mail Ó Está vendo aqueles seriais que ele mandou Vou copiar esse primeiro serial aqui de cima O serial número 1 Copiar esse serial número 1 Vou vir aqui Colei o serial aqui Coloquei o e-mail aqui Colocar um nome aqui Agora vou Vou vir e preencher aqui Embaixo aqui ó É O meu sistema operacional No caso aqui eu estou usando o Windows 10 Mas eu coloquei Então o que acontece Eu coloquei Como ele não tem a opção do Windows 10 aqui Eu coloquei uma versão mais próxima O Windows 8 64 bits Aqui ó O host Na verdade o Adal que eu uso Vou colocar o Reaper Que é o que eu uso aqui Agora o que eu vou fazer Está tudo preenchido Então Vou clicar em download Vocês podem ver Então que o download Começou aqui embaixo Amplion Free Aqui ó Vamos esperar o download terminar Assim que o download terminar A gente já instala ele E mostra para vocês Funcionando dentro do Reaper já Bom pessoal Então está terminando De baixar aqui o arquivo O Amplion Free Daqui a pouco a gente vai então Estar testando ele no Reaper Bom baixou Vamos instalar ele então Para ver se está funcionando certinho Dois cliques aqui Vamos para a instalação Então está aqui ó Vou dar um Next Vou aceitar aqui em cima Ó O nome aqui Organização não precisa Ó o serial número de novo Então vamos colar aquele serial aqui ó Vou dar um Next Aqui ele diz ó Como que o O que vai ser instalado aqui Se vai ser instalado no formato A A A X Eu não quero no formato A A X Aqui É VST3 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 64 bits VST3 32 É Para ele funcionar no modo Stand Alone Também Então vamos lá Eu vou jogar ele lá Para ser instalado ó É Na pasta de plugins do Reaper Para a gente já está Para eles abrirem direto lá no Reaper E o Reaper escanear isso aí Então vou escolher aqui ó Plugins FX Agora o outro formato também ó 64 VST Reaper de novo Plugins FX Dá um OK Next Escolher novamente Reaper aqui Plugins FX Dá um OK Next Ó 64 VST3 Vou escolher aqui Onde eu quero Ó 64 Reaper 64 Plugins FX Aqui Next novamente Para todos os usuários Next aqui Next Ele vai criar um ícone no desktop Na área de trabalho Para mim usar ele é Stand Alone Para você usar ele aí Para tocar ao vivo É Então vou dar o Next aqui Tá tudo certinho aqui Diz tudo onde vai ser instalado Vamos colocar para instalar Então você está vendo aqui Processo de instalação Ele até instala rápido aqui ó Para a gente ver aqui ó Ele instala rápido aqui Pronto Finish aqui Vamos abrir o Reaper Já vamos testar o Plugin Então Vamos ver aqui ó Tem um projeto aqui Não tem nada mixado aqui Mas vamos procurar uma Vamos ver Algum solo aqui Alguma coisa de guitarra aqui Ó Tem um solo de guitarra aqui ó Vou pegar esse aqui Que não tem nada aqui ó Não coloquei nada Vou pegar esse aqui Vou dar um solo nele É só nesse pedaço aqui ó Vamos ver o que tem aqui Vamos escutar aqui o solo Bom está aí o solo Então vamos aqui no FX aqui Vamos achar lá o Plugin Vamos ver onde ele está aqui ó Está aqui ó Da Audio FX Dá um OK Ó Está aqui já abriu para a gente Olha pessoal Está aqui ó Então vamos colocar lá Para tocar Vamos ver o que a gente tem aqui Olha ele já vem com o Clean aqui ó Vamos ver o que a gente tem aqui ó E aí E aí Vamos ver o que a gente tem aqui ó Amém. Amém. Bom, agora vamos abrir ele então no modo Stand Alone, ou seja, no modo que ele funciona sem precisar estar hospedado dentro de uma DAW. Então vamos abrir ele aqui. Ele vai aparecer dessa forma assim. Você não quer fazer o upgrade, o upgrade é para você usar a versão paga. Você faz o que então? Você continua com ele frio aqui. Dá um clique aqui. Tá aqui, vai vir dessa forma aqui. Você clica aqui no meio e tá aqui. Então tá aqui, ele é aberto para você. Vou dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui um metrônomo aqui. Posso aumentar esse BPM, diminuir. Aqui eu tenho, para escolher as fórmulas de compasso aqui, que eu quero estar estudando. Isso aqui é bom para estar estudando. Então aqui em cima, por exemplo, eu posso escolher 2 aqui em cima. 2 por 16, por exemplo. Então eu posso escolher dessa forma. A fórmula de compasso aqui. O volume aqui. Tem mais algumas outras coisas aqui. As claves que eu quero aqui. Deixa eu abrir coisa aqui. Hi-Hat, Kick. Enfim, pessoal. Dá para você fazer bastante coisas aqui. Aqui, eles têm o... Você tem aqui, ó. Você tem, ó. Power aqui, ó. Power on. Liga e desliga ele. Tem a parte, toda a parte de edit aqui, ó. Você encontra... Tem essa parte aqui de você selecionar aqui os midi input. Na verdade, você pode rotear a pedaleira para estar controlando isso aqui, ó. Você coloca, por exemplo, uma pedaleira ou um teclado midi aqui. Você consegue fazer o controle disso também. Não vou entrar em detalhes nessas partes aqui. Mas, em geral, isso aqui é para você estar fazendo isso daí. Vai colocar em learning aqui. Ele vai reconhecer aí. É que eu não tenho nada conectado aqui. Não tenho teclado controlador, nada. Mas, se tivesse, ele aparecia aí. Enfim, os efeitos de preset aqui são aqueles mesmos que estão lá, ó. Também não tenho guitarra plugada, nada aqui, ó. São esses aqui. E, lembrando, você pode fazer as alterações aqui, ó. Também, se você quiser. No microfone, na posição do microfone em relação ao amplificador. Enfim, tem várias coisas aqui, ó. Que também você pode mexer aqui. Nas configurações aqui. Então, é isso aí. Essa parte é a parte de stand-alone dele. Que ele dá para você tocar aí. De repente, você coloca ele, instale ele no notebook. E toque aí ao vivo aí. E você pode usar ele dessa forma também. Então, tá aí, pessoal. É isso aí. Vocês viram aí. O plugin abriu aqui. Funcionou. É isso daí. Então, lembrando para vocês. É só fazer todo o processo aqui. Igual eu expliquei para vocês certinho no vídeo. Siga o que eu fiz exatamente no vídeo. Que vocês conseguem baixar. É isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.